Bolsonaro e Olavo de Carvalho escalam o projeto autoritário e convocam para um ato contra o Congresso como medição de força para um alto golpe. Enquanto isso, Heleno, o general que fez carreira promovendo massacres e ditadura na ocupação militar contra o povo pobre do Haiti, também eleva o tom de ameaça. E nas cúpulas militares, cada vez mais tem setores que também consideram outras vias autoritárias para o país, mas puro sangue mesmo sem o Bolsonaro. E tem ainda um setor liberal que detesta Bolsonaro, mas ama a agenda econômica de Paulo Guedes, de concentração de renda nas mãos do 0,01% do andar de cima e a entrega do patrimônio público, que estão doidos para colocar alguém mais palatável para seguir esse projeto de retirada dos direitos do povo sem muito tumulto. É muito golpe, muita violação e pouco governo. E nenhum desses cenários que estão colocados representa uma solução de verdade para as maiorias sociais, para o povo trabalhador ou para os desafios que a gente tem para deter a destruição do planeta e acabar junto também com a exploração e com todas as opressões. A situação está apertando no Brasil. Mas será que tem alguma saída desse buraco? O que a gente, que sonha com uma sociedade do bem viver totalmente diferente dessa que está aí, precisa fazer para enfrentar esse período tão crítico? Segura aí, que hoje no Bem Vivendo a gente vai falar das ameaças de ditadura, dos limites da democracia liberal e das tarefas imprescindíveis que estão colocadas para a gente hoje. Eu começo dizendo que eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo. Quem me conhece sabe o quanto eu prefiro focar o trabalho aqui nas redes em coisas mais construtivas, mais inspiradoras, mas nem sempre é possível. Até porque eu acredito que tem um momento para tudo. E diante do cenário que a gente está hoje, demanda de nós muita sabedoria e muita responsabilidade também para entender esse momento de construir com a mão na massa o futuro diferente e o momento também de resistir ao trator que está bem aí na nossa frente, querendo passar por cima da gente. E a gente criar uma ponte entre essas duas coisas, a resistência do nosso tempo e a construção do que vem depois também. E muita gente me procura aqui no Instagram, no Bem Vivendo ou no Twitter, querendo aconselhamento. E às vezes eu vejo que algumas pessoas têm uma expectativa de que eu venha sempre falar palavras de calma, de alívio mesmo, diante das situações mais drásticas. Eu queria agradecer do fundo do coração todo mundo que tem me buscado. Eu fico muito feliz e faço tudo o que eu posso para honrar essa confiança mesmo que vocês depositam em mim. Só que eu queria dizer uma coisa. O meu papel não é aliviar o peso ou acalmar o seu coração desconectado de uma ação concreta mesmo, na realidade concreta. Desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu fui muito sincero e honesto, no sentido que eu me oriento por uma análise concreta da situação concreta mesmo. E se existe necessidade de agir para transformar o mundo, é justamente porque o mundo que está aí está num rumo de destruição muito pesado. E que se a gente não compreende, se a gente não lê esse mundo da forma correta, a gente nunca vai conseguir construir um caminho diferente desse que está colocado aí de destruição do planeta, de exploração das pessoas, dos animais, de opressão baseados no seu gênero, na sua raça, na sua sexualidade, na sua nacionalidade e tantas outras formas de violações. Então, para a gente alinhar nossas expectativas, você pode esperar de mim o máximo de entusiasmo na hora da gente agir, de construir as coisas mais bonitas, mais inspiradoras que a gente já viu. Só que eu pretendo ser sempre muito responsável na análise do que está acontecendo, mesmo nas piores situações. E o momento que a gente vive agora realmente é uma situação terrível. A gente tem um ocupante do Palácio Presidencial, o Miliciano, que tem a família se organizando em torno dessa máfia no Rio de Janeiro e se blindando, mesmo diante das mais absurdas evidências de corrupção, de lavagem de dinheiro e até do cada vez mais provável envolvimento na morte da Marielle, que foi eleita a partir de fake news, produzido com sequestro de informações pessoais na internet para traçar perfis comportamentais dos usuários e produzir mensagens falsas, porém certeiras para cada pessoa, e que eram disparadas por uma rede internacional paga ilegalmente com dinheiro de grandes empresários para hackear as eleições e entregar os rumos do país a um projeto de terra devastada no sentido ambiental, social, econômico e todos os outros aspectos. E esse governo terrível segue utilizando o que tem de mais evoluído em psicologia comportamental para manter ali sua base fiel de uns 30% do eleitorado nutrido por fake news, por uma falsa ideia do que ele é perseguido, injustiçado, que é contra o sistema, que é até enviado de Deus, por mais absurdo que possa parecer, uma pessoa que é um dos mais caricados opostos do que pregam os livros sagrados cristãos, mas as fake news conseguem produzir até esse tipo de comparação mesmo, sabe? E essa habilidade nesse processo de psicologia comportamental para pessoas tão frustradas com a vida, com o mundo, tem dado certo na base de apoio dele, a ponto que as pessoas vão cada vez mais se radicalizando e uma parcela considerável das pessoas vai dando um passo cada vez mais à extrema direita por um projeto cada vez mais autoritário de ódio às maiores sociais, com a criação do partido fascista, que é a Aliança pelo Brasil. E a criação do primeiro partido fascista no Brasil é uma coisa realmente preocupante. Eles estão tendo muita dificuldade para conseguir as assinaturas lá, para se legalizar, porque a base orgânica mesmo que está disposta a se comprometer com isso é muito menor do que aquela quantidade de gente que se dispõe a compartilhar absurdos na internet, mas ainda assim é considerável. Mesmo não tendo uma maioria social no Brasil, os exemplos históricos do fascismo demonstram que é possível sim tomar efetivamente o poder a partir de uma base orgânica catapultada por um golpe ou por um autogolpe. Foi assim na Alemanha nazista quase 100 anos atrás, quando Hitler, que ainda era chanceler na época, deu um autogolpe, ou seja, dar um golpe no regime atual para concentrar mais poder em torno de si. Ele fez isso e fechou o parlamento, massacrou comunistas e anarquistas, tornou ilegal sua posição liberal, instituiu como partido único o partido nazista da extrema direita, tendo ele como chefe supremo, o Führer. Bolsonaro, nesse momento, simula o mesmo caminho e como sempre, antes de avançar em uma política, ele faz pequenos testes de apoio mesmo e a depender da reação, ele vai em frente. Tem vezes que a opinião pública obriga ele a recuar, como foi a reação do ministro da cultura, pegando abertamente o discurso nazista do Goebbels, mas nas vezes que a resistência é fraca, ele avança mesmo. E tem um processo semelhante acontecendo nesse momento, inclusive lá em El Salvador, depois eu vou fazer um vídeo pra falar só disso também, mas é só um exemplo do porquê nesse momento a gente não pode se isentar ou silenciar diante do que está acontecendo. E por mais que pareça pesado, tem várias outras ameaças colocadas nesse momento, além do autogolpe do Bolsonaro. Isso porque, nos momentos que o poder está em disputa, como agora, os setores começam a mobilizar suas forças pra batalha mesmo. E uma dessas forças que tem se mobilizado é o militarismo em si. eu não coloco o Bolsonaro como uma figura habitual do militarismo, não, porque ele é tratado de forma bastante controversa nas casas militares mesmo, né? Alguns têm um acordo com ele e chancelam o seu governo em troca ali do aparato, né? Dos seus espaços ali de poder, enquanto outros repudiam ele, a sua família, e aspiram um projeto de poder mais puro sangue mesmo, sem participação do atual ocupante do Palácio Presidencial. E não dá pra descartar a possibilidade de um golpe que retire Bolsonaro e coloque diretamente o militar no comando do país, seja através de um impeachment que coloque o general Mourão no lugar, seja a partir de um golpe civil militar mais brutal mesmo, como aconteceu na Bolívia recentemente. Então, alguns setores do militarismo querem a saída do Bolsonaro logo pra esse projeto de ditadura mais puro sangue mesmo, mas, até o momento, o setor que aposta no enfraquecimento do Bolsonaro, pouco a pouco, pra colocar ele de joelhos, de domesticado, pra ceder cada vez mais espaço e poder pra ala militar do seu governo, tem tido mais habilidade. Pra cada deslize do Bolsonaro tem um Mourão tentando se colocar como responsável, como austero e tudo mais, embora tenha também algumas figuras que não conseguem encenar tão bem, como o general Augusto Heleno, que escancara desde agora o que seria um projeto de ditadura militar no Brasil do século XXI. Seria uma situação terrível. Imagina juntar a tragédia social do Haiti, aliás, é o país onde o Heleno comandou as tropas de destruição na década passada, misturar isso com a ocupação militar e controle social total como o que Israel exerce sobre o povo palestino, com a perseguição, morte e paramilitarismo como na Colômbia, com a concentração econômica e lucro das elites dos Estados Unidos. Esse é o projeto da ditadura militar. E tem muita gente que nutre ilusões sobre militarismo na questão de seriedade ou de suposto nacionalismo mesmo, mas isso é fruto de uma confusão e de uma falsificação histórica também. Não só eles não são sérios, não são competentes, como tem muitas denúncias de corrupção, de crimes de lesa humanidade, de entrega e submissão aos Estados Unidos e países centrais do capitalismo ali durante a ditadura militar no Brasil e até hoje em dia mesmo, nesse governo terrível e atolado até o pescoço de corrupção e que é validado pelos militares justamente porque serve aos interesses deles. O caminho do autoritarismo precisa ser rejeitado em todas as suas vertentes. Não é aceitável no sentido do direito à liberdade das pessoas, não é aceitável no sentido econômico, não é aceitável no sentido social de um país tão desigual aí da periferia do capitalismo, mas nem em nenhum outro aspecto. Se colocar contra o projeto autoritário do Bolsonaro, do Heleno ou de qualquer outro general, Mourão, Vilas Boas ou qualquer outro, é uma tarefa fundamental para agora. Agora é importante ter muito cuidado quando a gente faz uma defesa da democracia hoje para a gente não cair numa armadilha do sistema também, que é a armadilha liberal. Quando a gente vê o governador de São Paulo, João Dória, o apresentador já, franco candidato presidencial, o Luciano Huck ou o ex-presidente FHC, que é a principal figura histórica do PSDB, que abriu inclusive a caixa de Pandora ao contestar ali e não reconhecer o resultado das eleições de 2014, ou até da deputada Tabata Amaral defendendo a democracia, isso precisa colocar para a gente um alerta. Que democracia é essa que a gente está falando? E a gente vê as várias manifestações de indignação dessas figuras do liberalismo contra o Bolsonaro, não é importante? Eu considero muito importante. Porque nesse momento derrotar o autoritarismo é uma tarefa maior. Só que será que é suficiente? Hoje a maioria da população brasileira é contra uma escalada autoritária no país. E ainda bem. Mas a alternativa no lugar disso não é manter uma ideia de democracia em contexto de crise social aguda, com as pessoas apertando o botão numa urna a cada dois anos como se estivesse tudo bem. E essa é a armadilha liberal. Que toda a nossa energia agora vá para defender uma democracia limitada, incompleta e capturada pelo poder econômico que mantém os interesses dos 0,01% mais ricos. E por que eu chamo essa saída neoliberal de armadilha? Por três motivos. Primeiro, é que não é uma coisa automática a oposição desses setores ao autoritarismo de extrema direita, não. Ao contrário, em todos os momentos que o capitalismo está em risco na história, os liberais se juntam com os conservadores mesmo diante das maiores violações de direitos. E já aconteceu muitas vezes na história, desde o próprio nascimento do neoliberalismo no Chile, justamente durante a ditadura do general Augusto Pinochet. Então falar que os setores liberais se opõem ao autoritarismo por princípio seria uma ingenuidade histórica. E mais uma questão, assim, hoje é tático, hoje é ocasional mesmo. No Brasil de hoje, essas figuras aí acreditam que a agressividade, a tosquícia, a incompetência na gestão do Bolsonaro aumentam os riscos dos seus investimentos, prejudicam suas taxas de lucro e desestabilizam seu projeto capitalista. É isso e para por aí. E esse projeto capitalista é justamente essa segunda razão para demonstrar que não dá para cair na armadilha liberal de defesa de uma vã democracia sem conteúdo do que ela significa mesmo. Vamos pegar, por exemplo, a agenda econômica. Esses setores liberais dos partidos de centro ou de uma direita moderada discordam no Bolsonaro em alguns aspectos, mas tem um grande acordo na agenda econômica de acabar com os direitos da aposentadoria, de tirar os direitos trabalhistas, de entregar o patrimônio público para os grandes grupos econômicos lucrarem, de transformar cada vez mais a saúde, educação, transporte, cultura, água em mercadorias, enfim, é um projeto de mercantilização da vida mesmo, que é o que a gente vê na tragédia neoliberal no Chile ou nos próprios Estados Unidos que agora está voltando a discutir ali nessas eleições a sério a importância do investimento público para setores fundamentais do país com foco no bem comum mesmo e não no lucro. O projeto neoliberal que eles querem para o Brasil e que em partes o Bolsonaro está aplicando também é ruim em todos os momentos e não deu certo em lugar nenhum do mundo. desde o seu começo como esse período aí que eles chamam de ajuste fiscal, né? Que na verdade é cortar o dinheiro de tudo que vai para o povo, entregar para os mega empresários, desmantelar a saúde, educação, tudo mais, e ainda acabar com os direitos trabalhistas para que a pessoa tenha a ilusão de que as coisas podem melhorar quando elas conseguem um emprego intermitente, chamado de acordo de parceria com alguma grande corporação, sem nenhum direito trabalhista e tendo que trabalhar dois, três, até quatro empregos para ter uma sobrevivência. Com os anos dessa política, a gente vê a fome explodir, a violência por conta da crise social e das desigualdades escalar e a população se vê estrangulada economicamente de um jeito, que a única alternativa é lutar mesmo diante da mais brutal repressão como é o caso do Chile hoje, onde o povo enfrenta o governo do Pinheira nas ruas com muita coragem, mesmo com milhares de pessoas presas, centenas de pessoas cegas pelas balas da polícia e centenas de pessoas mortas. E o terceiro motivo para não cair na armadilha liberal é que ela inviabiliza um projeto de transformação real para a sociedade. Todos os três cenários que estão colocados pelas elites do nosso país, seja o autogolpe do Bolsonaro, um golpe militar clássico de outros setores do militarismo ou ainda a armadilha liberal de manter a democracia capturada pelo poder econômico, tem uma coisa em comum. Todas elas são caminhos dentro do mesmo sistema, o capitalismo. Elas parecem muito diferentes entre si, mas essencialmente nenhuma delas tem a capacidade de realmente dar conta dos reais desafios que a gente tem pela frente. Seja parar e reverter o colapso ambiental que ameaça até de extinção com o aquecimento global, seja finalmente acabar de uma vez por todas com toda a forma de opressão, se você é mulher, se você é negra, LGBT, se você nasceu em outro país ou qualquer outra opressão e acabando também com toda a forma de exploração, onde um pequeno punhado de gente tem mais renda e riqueza que todo o conjunto da humanidade. Uma defesa liberal de democracia só na forma não dá conta disso. E tanto não dá que traz rejeição de muita gente ao falar de democracia nessa forma vazia. Quem está lá no cotidiano, nos lugares mais precários do Brasil e do mundo fazendo trabalho de formiguinha sabe muito bem que as pessoas falam quando se tenta dizer que o modelo que a gente tinha nas últimas décadas era ótimo e que a gente precisa voltar pra ele. Não só não era suficiente nem dá pra voltar pra lá. Então se todos esses três cenários estão colocados aí na grande imprensa representam o mesmo sistema capitalista o caminho que a gente precisa tomar parece difícil de pensar mas é o óbvio que está escancarado na nossa cara. A gente precisa acabar com o capitalismo e acabar com ele em todas as faces que ele escolher. Seja o do ditador cruel e sanguinário até o que se coloca como mais bonzinho pra mascarar a podridão do sistema que ele defende. Quem me acompanha aqui sabe que eu dedico a minha vida junto com muitas outras formiguinhas a construir uma alternativa real pra essa sociedade que tem o ecossocialismo como horizonte estratégico pra gente alcançar uma sociedade do bem viver. Só que pra alcançar essa sociedade a gente precisa primeiro derrotar esse sistema antes que ele acabe com o mundo. E no Brasil envolve um desafio muito complexo que é o de reconstruir uma nova maioria social. Ou seja fazer as resistências do nosso tempo sem abrir mão de princípios sabendo somar os momentos certos mas também sem nunca deixar que confunda a gente com as falsas soluções que tem por aí ao mesmo tempo que a gente semeia uma nova maioria social retomando o enraizamento nos territórios a partir dos projetos mais inspiradores com mentalidade servidora nas cidades no campo nas florestas e tendo sempre o bem viver como ponto de convergência. É esse projeto que eu dedico o melhor da minha energia de vida é sobre isso que essa série que tem aqui no nosso canal que chama Como Nós Vamos Transformar o Mundo Fala e é no fim das contas esse projeto que eu coloco esse canal aqui à disposição mesmo e mesmo com tanta dificuldade para conseguir parar as minhas outras tarefas para vir fazer mais vídeos mas esse dia vai chegar eu prometo para vocês. Algumas pessoas às vezes vêm me cobrar os vídeos dos projetos de sonho que a gente promove e pouco a pouco eles vão saindo mas tem também muita gente que vem me cobrar querendo que no canal eu fique o tempo todo só falando de Bolsonaro ou da extrema direita no país e eu acredito que realmente é fundamental a gente saber os momentos de nos posicionarmos contra os maiores males que estão por aí só que essa batalha para alcançar uma nova maioria social a gente precisa de trabalho construtivo mesmo com a mão na massa o enraizamento e as relações de confiança que esse trabalho traz são justamente o que trazem a potência para uma resistência que realmente alcança uma vitória final aí nesse projeto de transformação uma coisa retroalimenta outra sabe quanto mais a gente se enraiza mais capacidade de resistência a gente tem e quanto mais a gente resiste mais capacidade de realizar nossa grande missão histórica de construir uma nova sociedade no lugar dessa então quer dizer que vale a pena a gente ir para a rua contra as ameaças de autoritarismo sem dúvida nenhuma vale vamos embora vamos mostrar que a gente quer mudança na nossa sociedade mas não é essa mudança que eles estão propondo vamos para a rua dizer que não tem saída sem liberdade sem promoção de justiça social sem uma democracia direta onde o povo que manda e o governo obedece e é daí que vem o sorriso e o otimismo que eu trago na vida sabe não é uma falta de analisar a dureza da realidade pelo contrário eu vejo muito bem que as forças de destruição estão se fortalecendo cada dia mais e no Brasil as ameaças de fechamento do regime vão aumentando mas a gente compreendendo finalmente qual é a nossa tarefa trazendo cada dia mais pessoas que querem somar nesse esforço coletivo e conectando todas as formas de luta dentro e fora da institucionalidade nas cidades no campo na floresta numa estratégia de curto médio e longo prazo e fazendo isso de forma coletiva consistente organizada e disciplinada ao longo dos anos a gente tem condições finalmente de transformar essa situação eu fico olhando para períodos cruéis da história e fico imaginando como deveria ser a vida de quem estava lá naqueles momentos sabe do império romano a colonização escravagista nas américas ao nazismo a ditadura militar e não dá para dizer que a situação de hoje é fácil e olha quem olha a distância parece que os poderes que estão estabelecidos eles são invencíveis e não vão cair nunca mas eles sempre caem e caem porque sempre tem quem resista e quem aponte um novo horizonte mesmo diante das piores situações tem gente que pensa que em conjunturas desfavoráveis não é o momento de se mobilizar e lutar é justamente o oposto agora que a sua energia é ainda mais importante importante não só para resistir mas também para derrubar esse sistema mesmo vão ser convocadas manifestações em vários lugares do Brasil contra o autoritarismo é fundamental a gente participar desses momentos e mostrar que o povo brasileiro não vai se ajoelhar diante de Bolsonaro Heleno Mourão nem nenhum outro ditador do nosso país e se for falar em democracia que seja uma que nasce a partir da mobilização social uma democracia direta mesmo com os rumos da sociedade definidos não por uma classe dominante de um punhado de pessoas mas pelo poder popular vamos embora para a rua com a mesma garra entusiasmo e disciplina que a gente faz o nosso trabalho de formiguinha no cotidiano porque está tudo conectado eu espero você nas ruas no cotidiano dos nossos trabalhos em tudo quanto é lugar para cumprir nossa verdadeira missão histórica nós estamos juntos um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo um grande abraço